Com ventos de até 75 quilômetros por hora, a tempestade Potira deve chegar ao litoral Capixaba nesta quinta-feira. O coordenador do Incapero, Hugo Ramos, explicou esse fenômeno. Essa tempestade subtropical, ela se deu origem na segunda-feira, em função da presença de uma área de baixa pressão aqui no litoral do sudeste do Brasil. E ela acabou se desenvolvendo em movimentos circulares, em alto mar, ali no litoral, na altura do Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Paraná. E ela ficou provocando esses movimentos circulares. Esse sistema meteorológico não chegou a afetar as condições do tempo na parte continental do Brasil, tanto das regiões sul, sudeste, incluindo o Espírito Santo. Já, porém, eles têm afetado de uma forma diferente, com o aumento das ondas, o vento um pouco mais intenso no litoral, o que acabou, digamos assim, causando essa transformação no tempo nessas áreas. Já em alto mar, tivemos ventos um pouco mais intensos, o que acabou prejudicando, digamos assim, a atividade marítima na região. De acordo com o Hugo, todo o litoral deve ser afetado com a tempestade. De acordo com as simulações atmosféricas, esses ventos mais intensos, eles estão apontados mais no mar, já na posição do centro do ciclone. Já nas áreas mais afastadas, perto da costa da região sudeste, em especial do Espírito Santo, esses efeitos, eles são um pouco menores. Por isso que não vai causar tanto transtorno assim como em alto mar. E uma forte característica da tempestade Potira é a ressaca que ela provoca no mar. A meteorologia faz um alerta para as pessoas que praticam esporte e também aquelas que costumam navegar. De acordo com o Encapé, é importante olhar o boletim com a previsão da marinha antes de entrar no mar. Em razão da atuação desse sistema meteorológico, recomendamos que os navegantes ou aqueles que praticam uma navegação eventual ou até mesmo esportiva, que se atualizem os boletins do Serviço Meteorológico Marinho, da Marinha do Brasil, e acompanhando a evolução desse sistema, que dependendo das simulações, pode ser que ele se afaste aí em direção ao sul, sudeste, já se afastando aí ao longo desse final de semana. Tempestades como essas não são comuns e é a primeira vez que a marinha registra o fenômeno no mês de abril no Espírito Santo. Bem, se a gente for fazer esse resgate cronológico, já tivemos aí ocorrência desse tipo de fenômeno no mês de março, normalmente coincidente nos meses de verão, uma vez que pode, digamos assim, ter condições tanto oceânicas como atmosféricas mais propícias, né? Águas mais quentes, perturbações atmosféricas que possam aí causar esses movimentos circulares. Mas, a gente sabe que, de acordo com as análises dos modelos meteorológicos, ele pode ocorrer a qualquer época do ano.